Pela e macia, toda morena, esse seu corpo me deixa carente Quando passa por mim, nesse vai e vem Jeito dengoso, olhar diferente, esse sorriso me deixa carente Doente de amor, quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca, vou viajar no céu E num abraço tão louco, quero te prender, quero amar você Mas é assim que eu te desejo, sozinho no quarto, no sonho eu te vejo Matando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso aqui mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar Paraná 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 Já é tarde, é quase madrugada eu não dormi Ou você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinho estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Vez em quando ela faz amor comigo Quando quero um ombro amigo Ela vem me procurar De repente ela some da cidade Fico doido de saudade Sem saber onde ela está Ela faz coisas que me alucina Com seu jeito de menina E uma alícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decide virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora